Três pessoas ficaram feridas em um acidente grave no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A condutora teve uma espécie de apagão ao volante e bateu na traseira de um caminhão carregado com um botijão de gás. Pode acontecer o mal súbito, por que não? Pode acontecer. Deixa eu chamar o Ivan Duarte pra ele contar. Ô Ivan, que tristeza! Disseram que foi como se fosse um lapso de memória, né Ivan? Você vai falar sobre isso? É exatamente isso, Nicomedes. Você usou o termo apagão aí, mas quem disse isso foi a própria motorista. Este acidente aconteceu na Avenida Venceslau Brás, no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. A motorista conversou com os policiais, ela disse que seguia sentido centro. Contou também que aconteceu dessa maneira. Ela conversava com a mãe dela quando, de repente, teve um apagão. Em seguida, ela acordou com o barulho do impacto. O carro que ela dirigia se chocou contra um caminhão dirigido, aliás, carregado com botijão de gás e que estava estacionado à direita da via. As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal. A motorista, ela teve um corte profundo na testa, sangrava bastante. Já o filho dela teve alguns cortes também causados por estilhaços de vidro, mas esses de menor gravidade. E a mãe, aparentemente, não teve nenhum ferimento. Já o carro, como você pode ver aí na imagem, a pancada foi muito forte. Olha, a frente do veículo ficou bastante destruída do outro lado, né? E a lateral também ali pegou bastante, ficou muito amassada. Enquanto no caminhão, os danos foram registrados no para-choque traseiro. Uma situação muito perigosa, né, Nico? E que, graças a Deus, não teve vítima fatal. Mas esses apagões, já imaginou se acontece numa BR de fluxo maior? Ou se ela bate o veículo de frente com outro veículo? Uma situação extremamente perigosa e que não pode ser prevista, né, Nico Mendes? É um acidente mesmo. É o tal do incidente, né? É que está próximo aí o acidente. E você falou bem, Ivan, isso pode acontecer com a gente. Você acostuma a ser, Ivan? Eu não sou psicólogo, tá? Muito menos psicanalista e muito menos psiquiatra. Mas tem uma palavrinha muito usada na moda aí, Ivan, chamada estresse. A gente anda com a carga de estresse. A gente sobrecarrega a nossa mente com informações, com coisas de rede social. Porque às vezes a gente está indo ali comprar o pão. Quando a gente volta para casa, se trouxe o pão, não? Ó, esqueci. Era para buscar o pão? Vai lá na padaria e traz outra coisa. Vai no açougue-la-monia comprar pão e vai na padaria comprar carne. Pode acontecer. E a gente está tendo esses lápis. Mas o Ivan bem disse. E imagina se isso acontece numa rodovia. Ah, por quê? Não pode acontecer na rodovia, não? Não pode acontecer em lugar nenhum, né? Mas está suscetível a acontecer. Se é na rodovia, vem um carro de porte maior. Olha o estrago feito aí. Obrigado, Ivan.